Ateliê na TV. Oferecimento. Círculo. Acrilex. Feltros Santa Fé. Fitas Gitex. Tecbond. Mega Artesanal. Singer. African Artesanato. Farma Delivery. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Sempre claro com muita, mas muita alegria. Começa mais um programa, ainda mais hoje, direto do espaço do Elvio Mendoza. Vamos tocar a campanha. O Elvio está esperando e vai ter uma aula exclusiva para todos vocês que acompanham o nosso programa. Vamos tocar. O Elvio já está esperando. Elvio Mendoza, olha aí. Tudo bem, tudo bom, querido? Bem-vindo, Elvio. Eu que agradeço. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu espaço. Está aqui, ó. Bem-vindo e pode ser inscrito. Vamos, então, conhecer esse espaço exclusivo que o Elvio abriu aqui em São Paulo. Vocês vão se apaixonar. Vem com a gente. Então, Elvio, me conta um pouco desse seu espaço que está muito bacana. Ah, então, Doutor. Aqui é um espaço que realmente é uma realização de um sonho, né? Eu sempre quis ter um espaço físico, tanto para trabalhar, como também para receber as pessoas. Adoro receber as pessoas, né? Isso eu acho que já está no meu sangue. E principalmente outros artesãos, né? Que gostam de um ambiente assim. Por isso que é um espaço que é um co-working, na verdade, para artesãos, artistas e criativos. O legal é que o pessoal do Brasil inteiro, às vezes, quer um espaço, vão mandando aqui para conhecer mais o espaço. Podem, inclusive, locar esse espaço e fazer cursos, oficinas, tudo aqui, né, Elvio? Exatamente, gente. Olha, aqui é um espaço que tem também um espaço para coffee break, para os seus convidados poderem dar aquela pause, né? Aquele break, para tomar um cafezinho gostoso. Aí aqui tem espaço também para criação e um espaço realmente para eventos, que pode fazer exposição, ver mensagem, pode rolar bazares aqui. É um espaço aberto, assim, 100% cultural, artesanal, Doutor. Está cheirando café, bolo, bolo. Ai, meu Deus do céu, manhinha capricha, né, Elvio? Olha lá, manhinha lá. Exatamente, gente. Aqui é recebido assim, né? Como se fosse uma casa mesmo, Doutor. Também tem onde eu gravo os meus vídeos, né? Que agora eu estou com o meu canal do YouTube, onde eu gravo os meus cursos online, para vender, enfim. E falando em gravar, me conta o que você vai ensinar para toda a turma que está acompanhando hoje o nosso programa, nesse espaço lindo, Elvio Mendonça. Ah, então, gente, o Natal está aí e eu vou ensinar a fazer uma embalagem para a garrafa de vinho. Ou seja, você vai passar o Natal, a ceia, participar aí na casa de familiares ou de amigos, é legal você levar um vinho, né, que é de bom tom e tal, numa embalagem bonita. Inclusive com os produtos da Marilda, hein, que dá para fazer tudo com a Marilda. E antes da gente começar a nossa aula com o Elvio Mendonça, mostrar os produtos da JJ Fivelas, que entrega para todo o Brasil. Você que está acompanhando o nosso programa, o legal é que não faltam mercadorias e muitas novidades. Tem fivelas, tem cursores para zíper, rebite, ilhoses, alicates, argolas, estiletes, base de corte, entre outros produtos. Você que puder ir pessoalmente, a loja fica na vinda da Rangel Pestana, 1.205 no Brás. Mas o legal é que eles entregam para todo o Brasil através do site jjfivelas.com.br, acesse o site e que eles entregam em qualquer parte do nosso Brasil. Agora sim, vamos para a nossa aula. Como é que a gente começa a nossa aula, Elvio? Eu vou usar aqui o tecido Matelacê da Marilda Petwork, que é um tecido que já vem com estrutura e também já com forro. Olha que legal. Então assim, existem várias estampas, cores, como é Natal, né? Eu escolhi esse aqui vermelho, tá? E aí a gente vai cortar um retângulo de 50 por 30. Ó, tá vendo? Aqui. E bem aqui no centro, olha, eu vou costurar o bordadão. Isso aqui chama bordadão, que é da Marilda Aveamentos também. Olha que lindo, tá? Que ele vai ficar bem na borda do nosso porta-vinho, tá bom? Depois disso, gente, ó, eu vou dobrar ao meio, direito com direito, tá? Juntar bem aqui, ó, as pontas do bordado e passar uma costura reta aqui. Um pé de máquina, Doutor. Fechando ele, né? Pra fechar, né? Vai virar um tubo. Depois, eu vou abri-lo assim e vou fechar aqui no fundo, que aqui é o fundo da... onde vai ficar o fundo da garrafa. Então, eu vou fechar esse fundo. Ele vai ficar assim, Doutor, olha. É tudo costura reta, Doutor? Por isso que eu nem estou com a máquina aqui. O pessoal vê que realmente é fácil de fazer... ó, fechei a lateral e o fundo, tá? Agora, a gente vai desvirar essa peça. Ó, a gente desvira. Legal também que é uma peça super rápida de ser feita, né? Super rápida, Doutor. Sabe aquela ideia assim, ah, eu fui convidado pra passar uma confraternização na casa de alguém agora no final do ano. Vamos levar um vinho, né, de presente pro anfitrião, alguma coisa. Você pode fazer uma embalagem dessa pra colocar o vinho dentro. É um presente, na verdade, né? Principalmente aí, artesãs, ó, que participam de bazares agora no final do ano. É uma ótima opção, viu? Porque é uma embalagem de presente barata. Bom, feito aqui, fechou, né? Agora, aqui no fundo, ó, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui. Vou até dobrar aqui, ó. Assim, e vou fazer uma costura aqui pra fechar como se fosse caixa de leite, Doutor. Acho que todo mundo conhece, né? Costurinha, fundo de caixa de leite, né? Eu vou costurar aqui e aqui nessa ponta. Eu vou mostrar. Pra dar uma sentada mesmo. É, pro fundo ficar quadrado, né? Então, ó, já tá costuradinho aqui. E é assim, ó, ele fica com essas duas pontinhas. Por quê? Aí o fundo aqui fica quadrado. Porque aí, quando eu abro aqui, ó, ele fica redondo, ó. Aí vai caber a garrafa aqui dentro. Isso aqui, agora eu vou embutir pra dentro. E vou deixar só o bordado amarelo aparecendo. Ah, esse matelacê é maravilhoso, porque ele já tá estruturado, né, Doutor? Então, você não precisa ter um trabalho em dobro aqui, em estrutural. Ganha tempo também, né? Ganha tempo. O bordado, o matelacê da Marilda, ele vem pronto. Ó, e aí, eu deixo aqui o bordado pra fora. Aqui, depois eu vou colocar uma garrafa. Gente, agora é só colocar a alça, Doutor. Eu vou usar aqui essa tira, que é de couro... É couro não, é sintético, tá? Mas pode ser couro natural, não tem problema. E aí, eu vou prender aqui, ó, com o meu... Isso aqui é a minha argola, né, que a gente encontra em lojas de ferragens, né? Na África, artesanato tem, né? Essas argolas, inclusive, a minha eu comprei lá, Doutor. E aí, Elvio, não esquecendo, né, que o Elvio trabalha há muitos anos com os produtos da Marilda e agora tá se encantando com esses lançamentos, que antigamente nós não tínhamos tecidos digitais. O próprio matelacê, né, que você comentou que ganha tempo. Exatamente, são uma dos lançamentos, novidades aí da Marilda Aviamentos. Então, gente, visite o site, porque vocês vão ver como o site é lindo e tem muita coisa bacana, tá? Olha, aqui agora eu vou fazer um furo que, com agulhão, vou passar aqui até do outro lado, tá vendo? Olha, é duro mesmo de passar, porque é um... né, tem três camadas aqui. Vou colocar aqui, ó, isso aqui é uma bailarina de metal, tá? E vou abrir aqui atrás, ó. Aí você pode vir com... Eu vou apoiar aqui pra ver se pode aparecer... Vamos ver se aparece. Tá pegando? Ó, gente, porque é duro mesmo, né? Ó, deixa eu mostrar o botão, tá? Então você prende aqui com a bailarina essa alça, aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Só que aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou prender aqui, tá? E... Ó. Tá bom? E aí aqui também, deste lado, ó, Doutor. Que a gente... Vamos colocar aqui na outra ponta, a gente faz um furo. Como valorizou também essa alça, né? Pois é, né? E é resistente, porque aqui vai carregar um vinho. Então, é uma coisa pesada. Então, realmente, tem que ter uma bailarina resistente aqui, pra você poder... Segurança. Segurança, né? Na hora de colocar a garrafa de vinho e levar, ó. Ó, ó, já tá criando formas. Agora, Doutor, é só pôr outra bailarina aqui e prende aqui a alça, ó. Ó, tá? Então, eu vou até mostrar, pegar aqui a pronta. Quer pegar aí, Doutor? Gente, olha que linda. Aí você mudou a cor também, né? Mudei, né, gente? Ó, tem outros tons, né? Do matelassé. E tem aqui a alça que eu coloquei de botão. Mas pode ser bailarina, enfim. E aqui você carrega e o vinho fica super bem firme. Essa decoração, Doutor, aqui, fica o gosto de cada um. Mas também é com os produtos da Marioda, que são os apliques, né? Que são prontos. Ó, isso aqui são folhinhas. Tão vendo? E com a cola de silicone, eu pego um pedacinho de papel, coloco cola aqui, ó. E eu vou montar o meu bico de papagaio com essas folhas. Olha. Como se fosse a base dela. Como se fosse a base. Por isso que eu preciso dessa base de papel, tá? Ó, ela não vai aparecer. Eu venho aqui, coloco as folhinhas menores. É a flor clássica do Natal, né, gente? O bico de papagaio. E... Deixa eu colocar mais uma aqui. E por último, aqui, ó. Eu coloco um botão dourado pra fazer o miolo da minha flor. Olha que legal. Olha que peça rápida e linda que o Elvio trouxe pro Natal. Ho, 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 trabalhando com os produtos da Marilda, não esqueça de visitar o site da Marilda pra conhecer um pouco mais dessa variedade de produtos. Enquanto o site tá no ar, eu vou aproveitar e pedir pro Elvio comentar um pouco dessa mesa maravilhosa, uma mesa posta de Natal, além de outras sugestões como guirlanda e também almofadas. Tudo trabalhada com os produtos da Marilda. Tudo, tudo artesanal. Artesanal, doutor, eu quero, eu quis montar realmente esse cenário aqui pra mostrar pro pessoal de casa que é possível você deixar seu Natal, as festas, a sua casa mais bonita e tudo com artesanato e com produtos que você encontra fácil, né, e barato, que são os da Marilda. Então, como ela tem tecido digital, eu customizei o armário com tecido digital da Marilda, né, eu fiz também almofadas com os tecidos digitais, eu fiz o trilho de mesa com os bordados, tem o suplá, né, que é o apoio ali, que eu usei o matelassé da Marilda, o porta panetone, que é também com tecido e as faixas de ponto cruz, tá bom? E também eu decorei o porta talheres, que eu usei os aviamentos da Marilda, enfim. Até guirlando e quadro pra parede, pra dar um up, assim, às vezes pro lavabo, pra porta, né, do apartamento, quem mora em apartamento, usar um quadrinho desse pra decorar. Nossa, ficou muito lindo! Quero parabenizar o Elvio Mendonça, não esqueça de visitar o site da Marilda e também não esqueça de visitar o site do Elvio pra conhecer um pouco mais do trabalho dele. Ele tá com um canal no YouTube, tá com esse espaço muito lindo pra vocês poderem visitar com oficinas dele e de outros artesãos e artistas do todo o Brasil, inclusive você que quer dar um curso aqui, quer um espaço em São Paulo bacana, gostoso e agradável, entre em contato com o simpático Elvio Mendonça, que conheça muitos e muitos... Ah, esse Elvio, viu? Sempre trazendo pra vocês muitas novidades. Falando em novidade, é semana que vem, hein? A nossa feira de Águas de Lindói tá chegando! Do dia 19 até o dia 24. Alô, Águas de Lindói e região, hein? Inclusive você de São Paulo, vai lá nos visitar no dia 20, que é feriado, ou até mesmo no sábado, no domingo. Uma grande feira de artesanato, uma mega loja com produtos inacreditáveis, com preços jamais vistos, hein? Além da mega loja, mais de 80 professores com aulas demonstrativas o dia inteiro. Vai ter sorteio, vai ter diversão e muito artesanato. Tudo isso acontecendo lá no Hotel Majestic em Águas de Lindói. A entrada é gratuita, eu quero todo mundo lá. Lá na terça-feira, a partir da 1h da tarde, de quarta a sábado, das 9h da manhã até as 19h, somente no domingo, até as 13h. Aguardamos todos vocês lá no Hotel Majestic em Águas de Lindói. Traga um quilo de alimento não perecível. A entrada é gratuita. Vocês das cidades vizinhas, olha, vão aproveitar muito os preços dos materiais, hein? Inclusive materiais da Marilda lá, entre outros parceiros. Elvio Mendonça, olha para o nosso câmera lá, bonitão, e fala assim para ele, roda a dica do dia. Roda a dica do dia. Olha, pode ficar tranquilo que é só uma picadinha. Picadinha. Quem está com você sempre diz a verdade. Na Samap não tem asterisco, nem letrinha miúda. Peça a sua maquininha a partir de 12 de 4,90 e teste por 30 dias. Se não gostar, devolvemos o seu dinheiro. Acesse samap.com.br. Aqui, a gente sempre diz a verdade. É, eu acho que vai doer um pouco. Cossete de agulha. E na nossa dica do dia, ela chegou falando ro, 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 doutor. A Gabriela vai trazer todos os detalhes dessa linda casinha junto com os papéis. Ah, esse papel está fazendo muito sucesso. Trouxe muitas sugestões também de como trabalhar com madeira. Bom dia, tudo bem, Gabi? Bom dia, tudo ótimo. Prazer estar aqui novamente. Muito legal. Trazendo esse lançamento da Opa, né? De Natal. Aí, Scrap Decor. Opa Decor Scrap. Muitas ideias legais pra gente fazer. A gente ficou olhando, assim, as peças em MDF, né? E aqui ela trouxe algumas ideias, né? E essa mistura de materiais é que faz com que... E bastante coisa só produzida com o próprio papel. Você viu? As embalagens, a sacolinha, tudo isso. A própria guirlanda ali, né? Sim. Aquele relevo ali, né? Sim, tudo isso. Um brilho, vocês viram? Vamos invadir pra pegar todas as dicas, né? Todo dia que a Gabi tá aqui, especialmente aqui pra pintura. Então, eu vou começar pela parte do telhadinho, que tem ali um craquelê, que é muito simples de fazer. Então, eu já trouxe meu adiantado. Passei o betume, então, como fundo. E aí, a gente vai fazer, então, o craquelê pro pessoal ver. E aí, depois a gente já faz... Já vai encapar. Então, aqui... Eu vou passar a base. Com o rolinho de espuma ou com o pincel, como a pessoa preferir. Então, passei o marrom, lixei, passei mais uma de mão, já venho direto com a base. Então, duas de mãos antes da base. Vou passar aqui. E a gente pode acelerar no secador, tá? Vou colocar aqui a base pra cá, que é o leque, e depois é a tinta. Isso. E aí, a gente vai secar aqui. Então, nesse caso, eu posso acelerar com o secador. Pode acelerar ou pode deixar naturalmente, tá? Isso não vai atrapalhar. Ela vai ficar transparente. Olha que legal. Olha que legal que fica aqui, ó. Olha o telhadinho que fica. O craquelê é muito bacana, né? Uma técnica antiga que não sai de moda, né? Dá um efeito muito interessante. Natal também, olha aí. Como aqui eu já tinha preparado, então uma de mão vai ser suficiente. Mas o ideal é duas, tá? E aí, eu vou aplicar já o craquelê. Repara que ela utiliza nas bandejinhas caixinha de leite. Ah, já leite tá tomando lá, hein? Olha aí, ó. Mas todo mundo guarda, todo mundo leva. É bom mostrar mesmo que a gente mostra, né? Que facilita, né? Com certeza, né? Não precisa ficar lavando o pratinho e tudo. Então, aí, com o pincel, ó. É bom lembrar que a gente tem que aplicar a tinta, tá? Então, ó, eu vou depositar. Então, não é um movimento de pintura. Quanto mais tinta eu aplicar, e fazendo movimentos, assim, cruzados, maior vai craquelar e o efeito vai ficar mais bonito pra essa proposta. Então, ó. E aí, depois da base, é a tinta craquelê. E daí, o ideal é aplicar com o pincel, tá bom? Então, fiz essa partezinha. Vou deixar secando aqui, depois a gente dá uma acelerada se precisar, tá bom? Vou deixar aqui do lado e já vamos pra casinha, então. Então, aí, aqui. Eu preparei também por dentro, com o envelhecedor. E aqui, essa parte de fora. E aí, aonde eu vou aplicar o Scrap Decor, não tem necessidade de pintura. É só ir direto com a cola, tá? Então, como o papel tem ali uma gramatura de 180 gramas, não precisa eu pintar e perder tempo isso. Já vamos encapar. Então, eu vou usar a cola branca. Deixa eu pegar aqui minha cola branca. E vou aplicar com o rolinho de espuma. Deixa eu pegar uma espátula. Opa Decor, vocês viram ali o papel? Opa Decor. Opa Decor Scrap, né? Ó. Então, eu vou aplicar aqui na peça. Eu gosto de aplicar com o rolinho, porque fica mais uniforme a aplicação. Então, eu aplico aqui, bem nos cantinhos. E vou alinhar na peça. E aí, vem com a espátula pra dar uma esticada. Forço bem aqui os cantinhos, ó. Pra eu cortar, pra eu tirar esse excesso, ó. Eu vou apoiar aqui a minha peça na base de corte. E vou tirar com o estilete. Que aí dá um melhor acabamento, né? Sim, fica com o acabamento bem perfeito. Ainda assim, eu gosto de passar uma lixinha, vou mostrar agora, pra perder essa fibra do papel, né? Então, não tem perigo de descolar. Então, eu venho com a lixa, ó. E tiro qualquer excesso. Claro, aqui a gente ainda não tem um papel aqui do lado. Mas quando eu tiver um outro papel, eu vou com mais cuidado pra não machucar a folha. Mas é importante dar esse acabamento pra não ficar aquele fio da folha. Legal. Ó. Certo? E aí, aqui a gente vai aplicar. Então, assim, os outros lados a pessoa vai fazer da mesma forma. Aproveitando ali, de acordo com a peça que ela tiver, todo o papel. Vou dar uma demão aqui do verniz pra gente aplicar um extenso em cima. E pra fazer os detalhes, tá bom? Ótimo. Então, sempre que eu for trabalhar com tinta, eu gosto muito de aplicar uma demão do verniz. Que é pra proteger o papel. Porque, às vezes, assim, se eu for sombrear ou aplicar o próprio extenso, se eu movimento muito o papel com a tinta mais úmida, pode ser que o papel machuque. Então, sempre que eu for trabalhar em cima do papel de scrap, eu dou uma aplicada de uma demão do verniz acrílico. Ah, que interessante. Pra dar uma selada nele. Que bom. E aí, fica mais fácil pra eu trabalhar em cima. Então, ó, uma demão é suficiente. Aí, eu faço os acabamentos e depois passo o verniz de novo como acabamento final. Então, eu vou secar aqui só pra aplicar o extenso. E ó o nosso craquelê aqui como já tá ficando. Aí, já tá craquelando. Já tá craquelando. Já tá craquelando. Ou seja, técnica do craquelê, técnica de decupagem, técnica de aplicação, técnica de pintura. Olha só quantas sugestões a Gabi tá trazendo. No mesmo projeto. Então, aqui eu sequei. E nesse papel, então, eu coloquei aqui o extenso. Eu apliquei o extenso de tijolinho pra parecer mesmo uma parede desgastada. Então, é legal que dá pra gente ainda, em cima do papel, criar mais efeito. Então, ó, eu pego aqui o meu pincel. Olha, de baixo da janelinha, tá vendo? É, eu vou fazer... Não vou fazer em tudo. Eu vou fazer só um pouquinho em algumas partes pra dar essa ideia de parede desgastada. Até pra fazer essa coisa de não saber se é pintura, né? Pra compor. Então, eu posso fazer isso em alguns cantinhos que dão um charme super especial. Pintando por cima do papel. Olha que interessante. Certo? Então, aí eu vou fazer isso por toda a minha caixinha. Quem consegue sombrear, pode sombrear. Se não, passa a carimbeira pra dar um acabamento em volta. E aí, mais uma dica que eu quero dar dos acabamentos da portinha e da janelinha. Pra dar essa ideia que eu deixei aí de outra cor, tá vendo que fica como se fosse dentro da caixinha? Eu utilizei uma outra folha também de Opa Decor Square, que tem uma cor mais lisa, ó. E aí, a gente vai fazer um fundo aqui, pra janela dar um efeito mais bonito na peça. Então, pinta primeiro a caixinha e aí aqui a gente vai passar cola. Pra colar esse papel e dar um acabamento mais bonitinho. Então, só passa um pouco de cola. Tira aqui o excesso. Certo? E as pontinhas eu posso lixar, só pra dar um acabamento melhor. E olha como fica legal, né? Tanto a janelinha lisa, como a... Fica um fundinho bem bonito, né? Então, aí, Doutor, depois do verniz é só aplicar. Tanto a portinha, pode aplicar o Papai Noel com fita banana, pode colocar strass na árvore. É uma composição que a gente pode fazer pra dar mais charme aí no nosso projeto. E dentro põe o chocotone, o panetone? Põe o panetone. E olha que presente legal de final de ano. Muito legal a sugestão que a Gabi trouxe aqui. Meus queridos câmeras, mostrem as outras ideias dela. Enquanto isso, vocês estão vendo aí o site Opa Quirando Arte. O que era bom com o extenso e com o papel, agora tem o Opa Decor. Agora tá completo a linha, né? Agora tá completo. E você que gosta do Scrap Decor, né? Gosto muito. Vai gostar muito dessas ideias. Tá aí o site do Opa Quirando Arte. Vamos colocar o site da Gabi também, pra vocês poderem visitar e conhecer um pouco mais do trabalho dela. Ela estará conosco semana que vem lá em Água Girindóia, né? Na décima edição, dando aula também de Scrap Decor. O pessoal tem adorado as peças que a Gabi sempre traz aqui no nosso programa. E quem for a Água Girindóia vai poder fazer aula com ela. Não sei se as vagas tinham, né? Se conseguiram todo mundo, mas vão conhecer um pouco do trabalho dela, que tá lindo. Obrigado, a Gabi. Obrigado a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Beijos e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.